Preventível bloqueio de contas e bens de Priscila dos Santos Silva e Neuriei Francelino de Castro, réus no processo que investiga um golpe que atraía investidores no cultivo hidropônicos no interior do estado. David Martins tem mais informações. Após a justiça determinar a prisão de duas pessoas investigadas no golpe do cultivo da hortaliça, uma delas se apresentou no início da tarde desta quarta-feira aqui na cidade da polícia civil especificamente na delegacia de defraudações. Veio aqui acompanhado de um advogado, o Neuriei Francelino de Castro. O advogado dele é o Abraão Beltrão, que conversou com a nossa equipe. Assim que ele soube desse decreto de prisão, ele se dispôs a vir para João Pessoa imediatamente para cumprir a determinação judicial e assim o fez. Ele saiu ontem de Fortaleza do Ceará à noite e chegou aqui às quatro horas da manhã e agora nós estamos aqui na central de polícia para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pela sétima vara criminal. Já fiz um pedido de revogação de prisão preventiva ao Dr. Geraldo Emílio Porto, que é um juiz absolutamente criterioso, competente e ele vai analisar os motivos expulsados por mim, especialmente o que ele se entregou à justiça, não é, para cumprir a determinação daquele juízo, também porque os fatos atribuídos a ele foram praticados, teriam sido praticados, segundo a denúncia, nos anos de 2022 e 2023, portanto, não há contemporaneidade dos fatos praticados, imputados a ele e esses fatos não são fatos violentos. O crime atribuído a ele é de estelionato. Juscelio, que seria o proprietário da empresa, foi preso no dia 7 de fevereiro deste ano. A investigação continua e, de acordo com o levantamento da polícia, o prejuízo para as vítimas passa de 120 milhões de reais. O funcionário era o principal captador de cliente investidor, né, era ele realmente que tinha o poder de persuasão, de convencimento, né, das vítimas e era ele que trazia as vítimas para o negócio, né, e contra a partida recebia cerca de 70 mil reais, isso foi o que ele falou a gente informalmente aqui na delegacia. Amanhã ele irá ser submetido à audiência de custódia e será encaminhado, né, dependendo da decisão do juiz, mantendo a prisão, será encaminhado a um dos presídios da capital para que a perseguição penal continue. A terceira suspeita nessa história continua foragida. Continua foragida, estamos aguardando a qualquer momento ela se entregar ou nós capturarmos. A Priscila é esposa e sócia de Juscelino Pereira, que foi presa no dia 7 de fevereiro deste ano por envolvimento no esquema. Segundo o advogado Diego Eli, que defende Priscila, que está foragida, a cliente está ciente da decisão e aguarda a orientação da defesa, que já havia feito um pedido de revogação dessa prisão, tá bom?